Eu já tô um garfo e uma faca, é porque eu sou plus size, olha! Mostra pra direita, pessoal, que legal, eu amei! Então, a gente, cada uma, comprou um presentinho aqui, a gente já tá aqui na mão com o presente que a colega deu. Todo mundo põe aqui, por favor. Tá. Então, Arianna, quer começar você? Tá, eu vou começar. Ai, meu Deus. Tá, vamos adivinhar quem é a tua amiga secreta primeiro. A gente tem aqueles negócios, né, de dizer coisa ao contrário, né, pra amiga secreta. Ah, é o contrário? É, pra dizer coisa ao contrário. Mas, se eu for falar tudo que é ao contrário da minha amiga secreta, eu vou pensar que sou eu. Né, se eu falar assim, ela é gorda, ela é rica, ela é frígida. Aí, pessoal, eu vou dizer, é você. Então, eu revelo logo que eu tirei Cris, o Eros, o Eros. Eu tirei a dona, eu tirei a dona. Tirou a carlota, eu abri? Tirou a carlota, eu posso abrir? Vamos lá. Que que é isso? Eu amei. Ai, eu peguei. A Cris queria muito, ela falou o Antônio que ela queria o pinguim, que o pinguim dela tinha quebrado, né? Eu vou colocar em cima da geladeira, mas ele vai ficar quentinho. Ela é... Obrigada. Obrigada, viu? Agora ela tem uma plantação de pinguim em casa. Tem uma plantação... Tem um pé de pinguim. Aquela pessoa que não entende como funciona a criação humana. Dê só dessa idade, me deixa. Então, agora eu vou falar que que eu tirei... É você, é. Eu tenho que falar uma característica. Eu não vou fazer do contrário, vou falar uma característica. A gente não sabe onde tá o pai dela. Bruno! Ai, gente, eu não tenho pai. Pode abrir, vai, vai, vai. Comprei com muito carinho. Eu tenho que ligar pra minha terapeuta. Ai, meu Deus, o que é que é? Gente, peraí. É dois hachi... Ó! E uma... Dureta e sacrepe. Silver tape. O que é pra eu sequestrar alguém? Não, porque assim... Eu fiquei muito preocupada quando você falou que tava saindo com muito homem brocha. Aí, outro dia, eu tava comendo um sushi, aí eu lembrei que quando eu era criança, eu pegava as Maria Molly e colocava assim um pauzinho em cada lado e prendia assim pra com a Maria Molly ficar uma bonequinha. Ah! Então, esse daí é pra quando você sai com os boys, e ele não subir, você põe um de cada lado, aí você passa o silver tape... É um levanta-rola. É um levanta-rola. E eu sei que aqui só tem um, mas na sua casa já tá chegando cento pra esse mês, tá? Pra dezembro. Eu achei bem útil. Eu também, amor. Gente, é praticamente uma daime, né, de pênis. Quero ver se ela... Não, pra tirar, ele não vai fazer na sua casa. Ele vai embora e eu... Eu gosto que a rola vai ficar com a cara de refém de sequestro. Vai! Você pode brincar, amor. Sequestrar essa rolinha. Olha, a minha... Gostei, muito obrigada, viu? Não, dispõe. Deus que abençoe que as rola levante sem precisar disso aqui. Amém! O levantamento do ano que vem vai ser rola que levanta. Uma coisa lindíssima. A minha amiga secreta é uma pessoa que eu gosto muito. Ela é... Assim, ela é muito na medida, eu diria. Às vezes falta um pouquinho dela. Às vezes falta uma ajudinha pra ela subir um degrau, subir numa cadeira. Quem? Quem? Você tem que fazer um pezinho pra ela. Quem é? Cara, olha os óculos. Ai, gente. Ai, que bonitinho. E o presente dela cabe a ela, gente. Na verdade, é um presente e depois ela pode usar de caminha. É a toma dos mitos e praia. É isso. Gente, olha, é o jogo da Carlota. É o jogo da Carlota. O jogo da Carlota? Como que é, Carol? Gente, vocês têm uma imaginação muito feita. Gente, é um jogo de tabuleiro. Olha aqui! Eu quis dar esse presente pra Carol, porque assim, ela veio do Mato Grosso, então ela tem que escolher um peão, né? É... É, gente. Um carro, esse carro que tem no jogo, é um carro que ela alcança o volante e eu pedal ao mesmo tempo. É verdade. Tem um filhinho, um filho ótimo, Carol. O que eu queria ter é que é aquele filho que não chora e que também não existe, mas um ótimo e você tem a oportunidade de cuidar da sua hortinha. Gente, eu adorei e, gente, vai no nosso site e compra o nosso jogo. Ai, gente, olha, tem nossas carinhas. Tem nossas carinhas, gente. Eu adorei isso. Eu adorei. Vai lá, www.carlota.com.br. Compre já. Minha amiga secreta, ela representa o Nordeste nesse programa. Fala dia! A minha amiga secreta, ela é uma pessoa que tomou... ela tomou o Ivotri estragado hoje, principalmente hoje. E ela já menstruou nesse programa. Eu não sei se vocês já descobriram quem é. Dada Coelho, Dada Coelho. Gente, Margarete, bombando, gente. Dada Coelho, pode abrir, você vai ver seu presente. Ai, meu Deus, que tensão, gente. Eu espero que você goste, eu espero que você goste. Gente, o que diabo é isso? Ai, cajuína, existe musa, que será que se destina? Ai, que emoção, Caetano, né? Não é? Espumante. Que delícia, mas é Natal, não é? É um ano novo, não entendi a piada. Então, mas calma, eu vou explicar por que eu dei esses presentes pra você. Mas é espumante da marca da nossa loja, né? É a marca da Caló, né? É a marca da Caló. Mais um lançamento. A gente tá criando a lojinha. Então, eu na verdade, Dada, eu escrevi aqui um textinho, porque como a gente sabe, a Dada é essa pessoa repentista e tal. Então eu escrevi aqui no ritmo da Dada. Gente. Entendeu? Então vamos lá. Minha amiga secreta é uma pessoa chique, culta, artista. O bairro que ela mora tem tanta celebridade que o surubom de Noronha acontece na rua. Mas ela sabe também de onde veio. Não fica por aí pagando de celebridade, não. Não troca cuscuz por caviar, nem tem medo de fora de casa cagar. Essa é Dada Coelho. Uma pessoa que fala em rima, que não desanima, que transa por cima. E por isso apresentei-o com champanhe e cajuína. Caralho. Uau, caralho. Que emoção. Nossa senhora. Mas agora eu tenho que falar a minha amiga secreta. É o seguinte. É uma pessoa muito generosa. É uma descoberta humana recente. Eu gosto muito dela. E não veio. Quem? Quem será? E eu fico até muito emocionada, assim, porque eu acho que o Nordeste é a nossa maior reserva de identidade. Eu acho ela linda, inteligente, maravilhosa. E ela é Arianna. Oi, Dada. Eu pensava que tu ia fazer piada, eu sou até emocionada. Agora a mentira passou. A mulher, Natal também não é só na gordo de peru, não. É emoção. Ai, mulher, cadê? Ai, eu acho que é alguma coisa rosinha. Eu quero ver, não vi ainda. Eu já tô um gafo e uma faca. É porque eu sou plus size, olha. Mostra direito. Que legal, eu amei. Calmeira, por favor, por gentileza, fecha no presente da Arianna. Olha, eu amei o presente, porque dá pra comer um churrasco e uma faca boa, ó. É. Tá vendo? Dá pra partir bem, dá pra comer carne. Adorei, Dada, adorei. Você gostou desse talher peniano? Eu achei um pouco grosso pra poder pegar aqui na mão, assim, eu acho que não fica... Parece a faca daquele lugar que a gente come carne, que é muito caro, que tem umas facas boas que a gente rouba. Eu não sei, não posso falar o nome, né? Foi muito bonito, adorei esse presente. Tchau, 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 tchau.